Mas mãe, fala com ele, pede pra ele parar de ficar nas minhas coisas. Ele mexe comigo o tempo todo. Uma hora eu vou me cansar, aí você vai brigar comigo. Ontem ele pegou a minha boneca que eu tinha esquecido na cama e ficou tirando a cabeça dela toda hora. E você ainda pede pra eu dar um abraço nele e falar eu te amo? Impossível, mãe.